É com misto de prazer e orgulho que confirmo a jornalista de outros estados, sobretudo aqueles que atuam na Bahia e no Rio de Janeiro, que em Goiás realmente tem um projeto com êxito na tolerância zero com a criminalidade. É uma iniciativa que não pode entrar como planejamento de poder, mas de governo, olha aí, independente de quem esteja no comando. Depois desse longo período de sossego em que se pode andar pelas ruas da capital, qualquer lugar, sem esconder os celulares ou com assaltos em cada esquina, creio que a população não vai mais aceitar retrocessos. Mas olho no olho, não podemos subestimar a força dos executivos do crime. As quadrilhas estão inconformadas agindo dia e noite para impedir a continuidade do plano. É de assustar a disposição do banditismo em criar factoides para desmoralizar os agentes da lei. Abertura 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 Abertura